Abertura 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 És o mito de dor Que volta a leste dia O pobre pecador Que vós me aparta, oh Virgem És o mito de dor A glória e nem com rosas És o último clamor Uma prece final Ao deixar os meios de Deus Viva sempre em mim ao deste rico imortal Ó Padre imen É Deus Vizei É Deus Ó Padre imen É Deus Vizei É Deus Ó Padre imen 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 Ó Padre imen